Vamos falar de insegurança? Ladrões arrombam uma loja e fizeram um verdadeiro limpa prejuízo gigantesco deixado pelos acusados. Tem câmera de vigilância e você pode ajudar. Roda aí. O trio foi flagrado pelas câmeras de monitoramento da avenida Serro Azul, aqui em Maringá. Os suspeitos, dois homens e uma mulher, passam em frente à loja de informática. Repare que o homem de vermelho olha para trás, quer ter certeza que não há testemunhas. Esta outra câmera registrou o trio na porta de entrada do estabelecimento. Eles tentam forçar para estourar o cadeado e entrar, mas sem sucesso desistem. Mas não desistiram do crime. Esta outra câmera, outro flagrante. Os dois homens pulam o muro lateral e por uma janela conseguem ter acesso à parte interna da loja. Enquanto isso, a mulher esperava do lado de fora para alertar caso a polícia chegasse. Na loja, os criminosos fizeram a limpa. Levaram computadores de clientes, computadores da própria loja com dados importantes, celulares, fones de ouvido, mochilas, relógios, entre outros pertences. O trio não furtou mais produtos porque o alarme da loja disparou. O proprietário já fez um boletim de ocorrência e entregou as imagens para a polícia que vai investigar o caso. Qualquer informação que possa ajudar na investigação pode ser repassada através do 180. Deixe a imagem na tela, deixe a imagem na tela. Qualquer informação desses acusados, você pode passar para a polícia. Diz que denúncia da Polícia Civil 181. Diz que denúncia da Polícia Civil 181. Ou através do 190. Telefone de emergência da Polícia Militar. Se você quiser, você pode denunciar para a gente também no nosso WhatsApp 991277096. As imagens são muito boas. As imagens são possíveis à identificação de todos os envolvidos. E eu tenho certeza que com a sua ajuda, todos eles vão ser identificados e presos. São imagens que mostram claramente a identificação dos criminosos que agiram fazendo um verdadeiro limpa nesse estabelecimento comercial.